370 milhões de reais vão ser destinados para aumentar o número de vagas em cursos de graduação à distância dentro do programa Universidade Aberta do Brasil. É um sistema formado por universidades públicas que oferece cursos de nível superior à distância para quem tem dificuldade de entrar na universidade. A prioridade é a formação de professores. Janete mora na cidade de Águas Lindas, em Goiás. Ela hoje concentra esforços para concluir pedagogia na Universidade de Brasília. É que Janete é professora do ensino fundamental e sentiu a necessidade de aprimorar o conhecimento. Ela optou por fazer o curso à distância porque, além de não ter universidade no município, pagar faculdade não estava dentro do orçamento. Hoje, ela já está no sétimo semestre. Após passar oito horas ensinando e depois dos afazeres domésticos, Janete passa de três a quatro horas estudando à distância, mas se esforça como se estivesse em sala de aula. A distância é cobrada muito mais, assim, porque você tem que ler tudo o que está ali na plataforma. Se você não lê, como é que eu vou responder um fórum, né? De acordo com o Ministério da Educação, existem no Brasil dois milhões de professores na educação básica. Deles, 600 mil não têm informação adequada, como é o caso de Janete. Por isso, o programa Universidade Aberta vai investir 370 milhões de reais para ampliar a oferta de vagas em cursos à distância. A meta é fechar o ano com 300 mil alunos. O objetivo principal, primeiro, emergencial, é você propiciar curso superior para esses professores, principalmente em regiões remotas, que não tiveram essa chance, e também poder potencializar em áreas onde a demanda por professores é muito grande. De acordo com o Ministério da Educação, o curso à distância tem a mesma qualidade e conteúdo que as aulas presenciais. Os alunos da Educação à Distância passam pelo Exame Nacional de Desempenho Escolar, o ENAD, que é o mesmo dos alunos do presencial. Outro avaliador, por exemplo, são os concursos públicos para professores. No concurso público para professor de matemática de 2011, outubro de 2011, da cidade do Rio de Janeiro, o primeiro lugar é um aluno de licenciatura da Universidade Federal Fluminense de um curso à distância.